Primeira corrida de carreira, vamos começar a um bom começo. Há duas coisas muito rápidas a considerar sobre Project Cars 3 antes de aprofundar a análise. A primeira é que não se assustem com o lançamento demasiado próximo da mais horrível adaptação do cinema, que foi Fast and Furious The Game. Project Cars 3 tem outro calibro de qualidade. A segunda coisa a reter é que este novo jogo de condução também não tem nada a ver com aquele simulador de automóveis que carinhosamente foi ajudado pela comunidade através de crowdfunding e que o estúdio perimorou na sequela. Este terceiro jogo é completamente arcade, mesmo que possam desligar alguns dos assistentes de condução. Diria que a abordagem da Slight Mad Studios foi pegar naquilo que define um bom Forza Mortal Sports e replicar o máximo possível a fórmula. E isso inclui uma extensa lista de veículos, cada um com design excelente, muito real, incluindo cockpits detalhados para quem joga com velanos. Mas sobretudo naquilo que é o conteúdo mais abrangente, seja na campanha, os desafios alimentados pelo estúdio diariamente, as corridas online e, claro, o sempre simpático editor de provas para que possam reunir amigos e ceder a pistas e carros que entenderem. A campanha é mesmo pontual deste jogo, porque permite-nos começar das classes mais baixas e ir conquistando os lugares até chegarem aos grandes GT, exóticos e até a Fórmula E, ou IndyCar, como modelos licenciados da época de 2018. E não se trata de um modo de carreira linear. Apesar de muito conteúdo começar bloqueado, vão conquistando pontos para desbloquear os seguintes e, caso não tenham skills para superar os objetivos propostos, podem sempre fazer grind, repetindo provas e, dessa forma, desbloquear o acesso a novos campeonatos, pagando as inscrições com dinheiro. E este formato funciona de forma muito eficaz, pois cada prova tem 3 objetivos possíveis de completar, desde a simples vitória, fazer um número de outropassagens limpas, estabelecer o melhor tempo de volta, tempo de draft atrás de um adversário ou fazer curvas perfeitas. Isso significa que podem repetir as vezes que quiserem as mesmas provas para alcançar esse objetivo, amelhando ainda dinheiro por completarem a corrida e ainda a experiência, tanto para o veículo que estão a utilizar, como para o piloto. A experiência ganha com o veículo, garante os contos com os fabricantes de peças, e tudo isso tem influência no acesso às classes das provas, o desbloqueio de carros especiais e ainda outros elementos. Procurar as melhores estratégias para avançar rapidamente na carreira é um dos aspectos que mais gostei, pois cada prova, com os seus 3 objetivos, conferem até 3 pontos e cada classe tem diversos conjuntos de provas em diferentes circuitos que requerem o número de pontos para desbloquear ou então pagam a respectiva inscrição para desbloquear, o que não é barato. Há cerca de 50 circuitos, muitos deles licenciados oficialmente como a pista portuguesa de Portimão. ... para a primeira página, lembre-se, a primeira parte é a nossa melhor chance para fazer alguns lugares. ... Obviamente que o dinheiro faz muita falta não só para comprar os carros, como para fazer upgrades aos meses, pois muitas das provas são também trancadas à classe dos veículos, às fabricantes, ou mesmo ao país de origem. Por exemplo, provas destinadas apenas a carros japoneses ou para veículos da Ford. E claro, as limitadas por classes A, B, C, D, etc, pelo que devem começar a rechear a vossa garagem. E é aqui que saímos do campo realístico de ter todas as licenças dos fabricantes e os modelos certinhos. A otimização dos carros é claramente fantasiosa, ou seja, podem ter acesso com o mesmo carro às diferentes classes. Para isso, basta comprar os kits de transmissão, os travões, os pneus, a caixa de velocidades, etc. Quanto mais investirem no carro, mais este fica quitado e mais rápido. No entanto, há uma barra que dita a sua classe que vai sendo preenchida com os upgrades e se passarem o campo, o carro entra nessa classe seguinte. Isso significa que se estiverem a participar num campeonato de classe D e o carro passar a C, já não o podem utilizar nas provas anteriores. Para isso, podem ainda mesmo fazer o respectivo downgrade, substituindo as peças anteriores mediante as necessidades. E é uma forma de poupar dinheiro caso não consigam comprar logo um carro de classe superior. No entanto, simulação, esta mecânica tem zero. Mas então e como é que é a condução? Aqui também se nota a direção do estúdio pelo formato de arcade. Não existem provas que obrem em qualificações, a necessidade de reparar o carro às boxes ou sequer aquele desgaste de pneus ou uso de combustível. Podem ligar e desligar a direção e travões assistidos ou o antiderrapante. Mas ainda assim, mesmo com estes elementos desligados, que oferecem mais experiência no final de prova, as corridas não penalizam muito a má condução do jogador. Aliás, a maior penalização é fazerem atalhos nas corridas, que transformam o carro num fantasma abrindo caminho aos adversários. Mas não penaliza colisões, mesmo daquelas onde os adversários são utilizados como travões nas curvas, sendo ideal para ganhar a dianteira. Por outro lado, certas provas de contra-relógio obrigam não só a estabelecer os tempos designados, como a manter o carro dentro do traçado. E basta pisarem o risco para anularem a prova. E este é um aspecto que cria alguma frustração, pois tentar bater tempos sem um deslize é uma tarefa árdua, acreditem. De resto, a condução é desafiante, ficando muitas vezes mais dependente da qualidade do carro que tem em mãos do que os próprios skills do jogador. Os adversários, ainda que façam alguns erros, caso estes tenham um carro melhor, raramente perdem as corridas. E mesmo a inteligência artificial deixa um bocado a desejar. No tech e em muitas situações, estes nem sequer se preocupam a desviar-se dos adversários acidentados e a batendo contra eles. A física da condução é boa no sentido do peso do carro e das mudanças de comportamento do mesmo em diferentes pisos. Por exemplo, em algumas provas começa a chover a meio e a condução muda, requerendo algum cuidado nas travagens. Apesar de não ser um jogo que passem o tempo a comer relva, como nos simuladores puros, ainda vão parar muitas vezes à terra rebatida se não tiverem cuidado. Nos seus quase 200 carros, não me pareceu que existissem sim grandes diferenças entre a condução de cada veículo. Uns são mais rápidos que os outros, claro, mas parece-me que as otimizações dos veículos encurtam essas diferenças. No entanto, notei que é preciso mexer nas afinações do carro mediante o estado do tempo. Apesar de não ser algo que o modifique muito nos jogos de condução, retirar a pressão dos primeiros limpos meados ofereceu maior aderência, o suficiente para conquistar os objetivos propostos. No geral, como jogo de condução arcade, Project Car 3 acaba por ser melhor do que se esperava. O jogo é rápido, ainda que mal otimizado no PC, mas é muito bonito, sobretudo no seu sistema de mudanças meteorológicas. Os modelos de veículos também são muito bons, mas os danos são bastante superficiais. O jogo perdeu o seu rumo e deixará os seus fãs de simulação completamente desapontados, mas isso é o peso a pagar quando se quer abranger mais público casual. Mas pessoalmente, diverti-me mais com este formato de carreira do que as ofertas insípidas dos jogos anteriores. A nova etapa da Slightly Mad Studios é agora na Codemasters, depois da sua aquisição em 2019, e isso inclui este Project Car. Seria interessante que a Codemasters devolvesse a simulação ao estúdio, no futuro da série. A Codemasters A CIDADE NO BRASIL